Em temporadas de regata, Itajaí respira vela, mas a gente já mostrou que o espírito náutico da cidade agora é propriedade de quem vive e veleja por aqui. Prova disso são os tantos barcos que estão atracados na marina e outros que sempre passam pela região. De alguns anos pra cá, um tipo específico de embarcação tem vindo com mais frequência. São os veleiros de expedições oceânicas. Agora tem pelo menos três esperando pra partir. Mas o que será que leva tantos velejadores a atracarem por aqui? Nós fomos conferir. São várias as características que distinguem um veleiro tradicional de um que faz travessias oceânicas. Desde o casco em revestimento de aço até o mastro, que é maior do que o usual. É que para atravessar geleiras é preciso que o equipamento seja muito resistente. O Icebird é um veleiro oceânico. Durante meses a fio ele recebe manutenção e cuidados para estar na melhor forma possível para as expedições, que acontecem sempre entre os meses de novembro a fevereiro. A Catherine é a capitã do Icebird. Ela comanda expedições para a Antártida há 15 anos. Ao contrário do que possamos imaginar, a cada ano, mais e mais pessoas têm demonstrado interesse nesse tipo de viagem. Eu penso que a Antártida é um lugar que muitas pessoas querem ver, pois muitas pessoas já estiveram lá com cruzeiros e talvez eles tenham amigos que também queiram ir, de uma forma muito especial. E por isso que os veleiros entram em ação. Normalmente as expedições não levam mais de 10 pessoas e duram cerca de 30 dias. Os intuitos das viagens são diferentes. Tem grupos que procuram o destino para esquiar em paisagens exóticas e outros que buscam a experiência para observação. De toda forma, cada viagem é uma vivência valiosa. Bem, claro que estar na Antártida com um cenário extraordinário, maravilhosa, vida selvagem, e frequentemente com pessoas que tenham um grande senso de aventura, um grande espírito de aventura, é ótimo. Além de toda a experiência que os velejadores adquirem nessas expedições oceânicas, uma coisa que a Catherine nos falou é muito impactante. Ao longo dos últimos 15 anos que ela tem feito expedições para a Antártida, as mudanças climáticas são impactantes. A temperatura da água, o degelo e a vida selvagem são os principais sinais das mudanças. O Bryce também é um velejador experiente. Ele é francês, já deu a volta ao mundo em um barco com mais dois amigos. Agora, o foco dele são as expedições oceânicas. Essa é a segunda vez que ele atraca em Itajaí, onde prepara o veleiro para a próxima aventura. Eu estive em vários lugares, em diferentes países na América do Sul, e depois de 10 anos, o melhor que encontrei foi Itajaí, pela qualidade de vida, pelo clima, pelas pessoas, pela experiência, habilidade dos profissionais. Por isso, eu vim ano passado e voltei esse ano. O mercado deste tipo de expedições tem crescido na América do Sul ao longo dos últimos anos. Em Itajaí, mais ainda. Apesar de ter uma costa tão extensa, poucos lugares no Brasil possuem a estrutura de Itajaí quando o assunto é o mundo náutico. Alguns aspectos também acabam facilitando a vinda e a estadia dos veleiros oceânicos, como, por exemplo, o calado de 4 metros de profundidade e a baía protegida, onde os barcos encontram estabilidade. Desde 2016, a gente vem tendo um aumento considerável na chegada dessas embarcações. O pessoal vem fazer manutenção e é um lugar que a gente tem equipamentos, serviços de qualidade e preço acessível. Então, é muito comum a vinda desse tipo de embarcações para fazer uma temporada de reparo antes de uma nova expedição. A próxima expedição da Catherine já tem data marcada. Na metade de novembro, ela veleja rumo à Antártida com sete hóspedes. O Bryce também já está com a agenda cheia. E se você estiver interessado em contemplar um dos cenários mais selvagens do mundo, com geleiras imensas e animais magníficos, prepare o bolso além do espírito. Uma expedição de 30 dias pode custar, em média, 15 mil dólares por pessoa. Um orgulho para a gente saber que Itajaí abriga um lugar que tem aí um espaço perfeito e um espaço todo equipado para que esses velejadores, para que essas pessoas, esses aventureiros também, né, por que não dizer, porque claro, são profissionais, mas também tem um espírito de aventura, né, para que eles passem por aqui, sintam-se seguros, façam a manutenção necessária. Toda a questão de equipamentos da marina aqui em Itajaí é fantástica e muito diferenciada com relação a outros lugares, a outras marinas em todo o Brasil e América do Sul. Então, por isso que a gente conversou com eles aí para mostrar justamente que a gente tem um diferencial, né. Veleiros oceânicos não é todo lugar que consegue fazer o içamento do veleiro, que consegue fazer toda essa questão de manutenção. Então, essas pessoas que velejam, a capitã do barco, o capitão do barco, no caso, eles têm que acompanhar isso de perto, têm que estar aptos a fazer também as manutenções, porque uma vez o oceano adentro, não tem como você ter acesso a alguém. Então, é eles mesmos que fazem, né. Quer dizer, é uma coisa muito complexa, mas muito legal, muito bacana e que funciona, que existe aqui na nossa cidade. Um grande orgulho para Itajaí, né. Esse espírito náutico, como eu falei, é algo que nós já nos apropriamos e que cada vez mais temos que nos apropriar, porque faz parte da identidade da nossa cidade. E aí, quem quiser, quem tiver afim de fazer uma aventura, passar 30 dias aí no meio do gelo, vendo coisas incríveis e tendo uma experiência única, desembolse 15 mil dólares para fazer essa viagem. com certeza vai ser inesquecível pelo que eles me contaram. É uma coisa única.